Oi gente eu sou a Camila Loures e este é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é chocolate branco vs comida real Se você nunca assistiu, já tivemos aqui no canal chocolate vs comida real, quero chocolate preto E agora é o chocolate branco, com essa maravilha aqui e eu estou com o Lolo Dá vontade de se enfiar a língua aqui embaixo Parece que todos os vídeos infinitizantes Fantástica pra fazer chocolate, sabe? Que você mergulha no rio de chocolate Verdade Nossa, dá vontade de ter a língua assim Vai vir aqui então 5 rodadas, são 2 pratos Um vai ter uma coisa que não combina com chocolate e um vai ter uma coisa que combina totalmente com chocolate A gente vai ter que escolher, na sorte, pode trocar ou pode decidir não trocar E aí vai ter que molhar no chocolate e comer Beleza Entendido? Então fechou Já vai deixando o seu like aí no vídeo, 100 mil likes pra um aporte 2 desse Coloca nos comentários aí comidas que vocês querem e faça aqui Tanto que combina quanto que não combina Se inscreve no canal, manda pra geral E ativa o sininho de notificação que temos 2 vídeos por dia E você não pode perder nenhum Se perdeu com essa maratona Camila Lucas, fechou? Então vamos começar essa partida aqui Produção, pode trazer a primeira rodada Vamos para o ímpar pra ver quem começa, né? Tá, ímpar Tá Você ganhou Você ganhou Você realmente quer esse ou você quer esse aqui? Eu quero ver esse aqui que já tá aqui do meu lado Já tá do seu lado? Então beleza Então pode abrir e ver o que você espera Ah, é a coisa boa Tudo combina com chocolate Ah, é? Quero ver a hora que ele vim pegar um gengibre Você vai... Delícia Sei lá, você vai ter? Eu só falei uma coisa ruim Eu não quero nem ver o que tem aqui de ruim, gente Eu tô curioso Tá bom, vamos lá Nossa, é pesado Parou Parou Meu Deus, que pesado Caramba, eu vou descobrir nesse vídeo coisas que não combinam muito chocolate Porque... Parou, foi pesado mesmo Dá uma misturada, ó Nossa, ficou empapuçado Acho que piorou ter misturado Pesadíssimo Pesadíssimo Hum, é horrível Aceita aí uma maçãzinha? É horrível Ponto então pro Lolo 1 a 0 1 pra mim Próxima rodada, produção Seguinte, cara Tem que sair uma coisa ruim pra ele, mano Porque ele tá... Ele tá... Tipo, o que que de ruim vai cair aqui? Não, não, mas eu já mudei já Todo... Todo meu conceito Você é bem-vindo? Não, eu achava que chocolate combinava com tudo A primeira já foi isso aqui Eu não quero nem ver Eu acho que não Eu acho que não Não é bem-vindo, não Só tamo na primeira rodada É... E só tem duas opções É... Acertar é 50% Então... Tem muita chance de acertar Mas agora eu começo acertando Então pode ser que eu tenha sorte, né? Então pode trazer, produção Segunda rodada Aí... Você é bom com lógica Não pode postar no prato Não, mas você escolhe Tá... É o seguinte, galera Como na última vez a coisa ruim estava aqui Eu acho que na segunda rodada também vai estar aqui Não vou enganar A minha lógica é essa Aham Então eu vou querer o seu Quem troca se ferra Essa frase era de lei Mas... Yes! Essa biológica tem sentido Yes! 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 Sucrilhos! Vem pra mamãe Olha que maravilha Olha isso Humm... Muito doce Mas muito bom Sua vez Pode abrir que eu tô curiosa Eu tô com medo Vamos ver se você vai achar o outro lindo lindo Aeeeeee Salame! Nossa! Não, porque não tem coisa que não combina com chocolate Nossa, apesar disso Então come! Caramba! Seja feliz Tem que ser uma rodela? Mordida, né? Ah, uma mordida? Nossa, uma mordida que ótima Mordida? Bem dada Muito chocolate, tá? Não, fala sério Não, não passa também não Não, né? Se você vai deixar gosto de salame Não é ruim Não, não 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 Logística do vídeo O item é ruim É ruim, né? É ruim, não é que é ruim Não combina com chocolate Então, um, tudo pra mim Peguei a coisa boa Um a um E vamos pra terceira rodada Não pode Nada nesse aqui Terceira rodada, né? produção pode trazer agora você que faz escolha vai ter uma lógica não vai ter lógica e aí minha lógica é que eu vou escolher esse é mesmo eu acho que está coisa com ele a minha lógica é muito boa né a minha lógica muito gosto porque daí foi duas vezes aqui a palha pra você rapaz vai ser o mesmo sentido do que a farofa foi muito pouco chocolate eu vou colocar pra ele que está com dó do chocolate entendeu ele está com dó de morrer essa batatinha aí o que a maionese foi pesado eu quero ver falar que agora é tudo combinou e aí você não com barata frita como eu cheio quase batata está descobrindo coisas dovas vamos pro meu que eu estou curiosa para saber qualquer coisa boa gente eu amo aquele espetinho de fruta quando mora no chocolate nossa muito bom então quarta rodada estou com dois pontos um pra ele a batata ou o salão o salão eu achei a batata é que depois que o gosto de gordura ela é gordurosa vem para a quarta rodada produção pode mandar que eu estou assim feliz porque sabe estou ganhando o jogo virou comecei perdendo e agora a produção me deu medo viu falou que o ruim é ruim mesmo e o bom é bom mesmo para o ruim ser ruim mesmo você pula sei lá mas eu tô pensando aqui o seguinte primeira rodada coisa ruim tava lá tava aqui segunda rodada coisa ruim tava aqui terceira rodada coisa ruim tava lá quarta rodada coisa ruim já tá aqui então eu quero tirar eu não sei mais e a lógica é muito boa gente eu acho que é tanto tempo gravando vídeo eu falo assim carol então eu conheço muito bem a produção prima te amo a lógica é ela faz parte do vídeo sabe gente quando na parola me deixa meu momento cadê meu garfo é só obrigada 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 olha isso aqui nossa que eu vou te falar esse é o melhor esse é o melhor eu amo a gente com 12 deu perfeita passarei as honras eu quero saber o que é seu item que a produção falou que o ruim é ruim mesmo e você falando que não tinha coisa aqui não combinava com chocolate verdade ele merece assim já pesado você ainda gosta de ovo as vezes o chocolate a gente se molhar para deixar o café e ainda tem batata aqui em nós fiz um mix de coisas ruins é ruim é 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 o que eu não consigo perder mas ele está com três pontos e eu estou com um e agora a quinta rodada e última mesmo se eu perder eu fico com dois e ele com três e assim eu ainda ganho pode trazer a quinta rodada produção aliás conte pra gente como é a experiência com o vídeo horrível caramba e antes ainda da produção trazer a última rodada se você não deixou seu like deixa o like pra um segundo vídeo desse gente coloca nos comentários as comidas tanto boas quanto ruins né que não combina pra gente poder fazer se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação fechou a produção última rodada para fechar para fechar a segunda terceira quarta quinta você que escolhe não encosta quinta rodada se escolhe ou seja você pode deixar com chave de ouro comer a coisa ruim ou me dando a coisa ruim onde eu vou perder mas não ganhar né porque ganhar já ganhei olha mas eu posso ganhar perder mas eu escolhi esse daqui porque você teve alguma lógica só porque eu tô dando sorte eu tive uma lógica é qual foi a minha lógica é que esse daqui ele tava um pouquinho mais alto ah tá mesmo a gente aqui ó tá saque tá vendo vidrinho aqui também caindo pra fora sim mas por que você acha que isso seria a coisa boa boa sei só tem que eu não vai com tudo eu sei não vai na fé eu não tô com sorte e agora é seu deixa eu ver perfeito tava aqui pertinho é perfeita é a junção melhor tinha que ser sorvete não é ruim né tomate é fruta e toda a fruta combina com chocolate eu acho que isso ficou menos que eu espero que vocês tenham gostado deixei muito lá se inscreve no canal e até o próximo vídeo sem like a gente faz um segundo parabéns você veio perder muito obrigada tchau gente beijo fui